Vereador Lucas, não distorça aquilo que eu falei subliminarmente ali, vereador, o senhor distorceu. O senhor falou do jovem negro lá do Vila Amélia e do jovem branco lá do Vila Amélia que o senhor não se refere, qual que é o direito dele? Ele não vai ter direito? Ou só o negro tem que ter e agora o branco pobre não tem que ter o direito? Quais são os direitos iguais? Qual a isonomia? Por isso que eu sou defensor das cotas sociais, eu sou defensor dos direitos humanos, briguei e brigo com o vereador Fantinel, combate as falas dele. Agora, isso não conta comigo, porque os direitos iguais tem que ser para aquele pobre, aquela pessoa que não tem um prato de comida lá no Vila Amélia, como o senhor se fala, mas tem que ser o branco, tem que ser o negro, tem que ser o pardo, tem que ser o deficiente, tem que ser o trans, tem que ser todo mundo igual, porque senão a gente começa a segregar a população e nós não podemos fazer isso. E aí o pobre e negro do Vila Amélia tem que ter o mesmo direito do pobre e branco do Vila Amélia. E nós temos que defender todos... Por favor, por favor, respeita a fala do vereador, segue... Eu defendo cotas sociais, sou defensor das cotas sociais onde os pobres têm que ter os mesmos direitos do que os pobres negros. Eu defendo isso e sou defensor e o senhor sabe, vereador Lucas, que eu sou defensor, combato preconceito, qualquer tipo de discriminação, mas nisso, vou votar favorável, mas quero dizer que aqui na Câmara de Vereadores sobram vagas de estagiários, faltam estagiários para atuar aqui. Todos os estagiários negros, brancos, índios, podem vir aqui que vão ser muito bem magro, obeso, todo mundo vai ser vivido. Declarar voto, presidente. Obrigado, presidente.